O setor de artes cênicas no Conservatório Dramático e Musical Doutor Carlos de Campos de Tatuí apresenta Sinfonia de Amor, minissérie de Júlio Carrara No capítulo anterior Mas o que a senhora quer que eu faça? Pediu-me que viesse, porque naturalmente deseja que eu faça alguma coisa. Sim, Adriano. Queria que você fosse passar alguns dias com o Rogê. É que a minha vida sempre foi tão simples. Nunca pude ter o que desejei, nem sequer um vestido bonito. E de repente eu conheci o Rogê e tudo se modificou. E agora obrigam-me a viver nesta solidão. É verdade. Em pouco tempo, o senhor Rogê modificou inteiramente sua vida. Tenha mais um pouquinho de paciência. Rogê ficará muito satisfeito ao regressar, sabendo que você ficou aqui isolada de todos. Ele é muito ciumento. Ele gosta muito de você, filha. O senhor pode entrar agora. O médico deu permissão e já avisou o senhor Rogê da sua visita. Já avisou? Sim. Tenha a bondade de me acompanhar. Capítulo 3 Um momento. Pois não? Não seria possível conversar com o médico antes de ver o meu primo? Não será possível atendê-lo agora. Trata-se de assunto urgente? Não. Poderei falar-lhe mais tarde. O senhor Rogê ficou muito admirado quando eu disse que o senhor se encontrava aqui. Admirado é incrédulo. Não acreditou. Disse-me que o senhor se encontrava fora do país, realizando uma temporada. Já sei que é o famoso cantor Adriano Martini. Sou o Adriano Martini. Quando se apresentou, eu tive a impressão que seu nome não era estranho. Depois conversei com o senhor Rogê e certifiquei-me. Li notícias a seu respeito. Os jornais sempre destacam notícias quando um artista patrício se projeta fora do país. Sim, eu soube que a imprensa foi muito generosa comigo. O senhor mereceu. Mas tenha bondade. Eu o acompanharei. Sim, obrigado. Ele está nesse apartamento. Pode entrar. Ele está te esperando. Obrigado. Ele me espera e, no entanto, está diante da janela. Completamente indiferente. Rogê? Olá, Adriano. Como vai? Você está bem. Percebe-se logo. Está forte. Bem disposto. Elegante. Bonito. Está muito bem, sim. Ótima aparência. E eu, como estou, mudei muito, não é? Pode dizer que estou reduzido a um farrapo. Que tenho a aparência de um cadáver. Diga! Não vai me assustar. Ó maldita moléstia que me arrasou. O que é isso? Você está exagerando, Rogê. Basta olhar para mim para certificar-se de que não há exagero nenhum. Não é preciso fingir. E é inútil me enganar. Sua expressão de espanto ao me fitar explica tudo. O que me espanta é a sua maneira de me receber. Me deixou estático diante de tanta frieza. A única mudança que percebo em você é o seu temperamento, suas atitudes. Sempre foi um rapaz alegre, brincalhão. Sempre fomos bons amigos. E agora? Depois de dois anos em que não nos vimos, você me recebe dessa maneira hostil. Não me permitindo nem mesmo que lhe dê um abraço. Você teria coragem de me abraçar? Claro. Por que não? Ah! Eu sou um covarde, Adriano. Não, não. Você só está nervoso. Este lugar não é para você. Sente-se muito só e isso naturalmente irrita. Qualquer pessoa com seu temperamento sentiria o mesmo. Por que isso foi acontecer comigo, Adriano? Essa maldita doença que me obriga a ficar longe de tudo que quero, que amo. Essa moléstia que me condena a ficar aqui, isolado. Como se já não pertencesse ao mundo dos vivos. Logo você estará bem e voltará ao convívio de todos os que amam. Eu não tenho tanta certeza. Isso me destrói, me abala terrivelmente. Eu me sinto arrasado. Arrasado. Quando poderei sair daqui? Quando? Dois meses. Quanto muito. O que precisa é de muito repouso. Seu mal não é tão grave, mas é preciso ter paciência. Paciência? Paciência? Talvez em outra ocasião eu teria paciência mesmo. Sim, eu poderia considerar tudo como um período de descanso. Uma pausa depois de uma existência agitada. Não me sentiria tão revoltado. Mas agora, justamente agora, não. Não, eu não posso. Roger! Sente-se aí, Adriano. Eu preciso lhe falar de Isabela. Isabela? Sim. Sim, Isabela. Você ainda não está sabendo? Não esteve com a minha mãe? Sim, estive. Não me falou de Isabela? Sim. Mais ou menos, por alto. Não ficamos juntos muito tempo. Eu quis partir logo. Queria estar com você. Isabela é uma criatura excepcional. É o que mais me preocupa. É o que mais me atormenta. Eu penso tanto nela. Eu tenho medo de perdê-la. Adriano, foi bom você ter vindo aqui, porque pode me auxiliar muito. Só você pode me ajudar. Bem, você já se apaixonou muitas vezes. Lembro de certa ocasião em que estive apaixonado por uma artista de Hollywood apenas. Até falava em viajar para conhecê-la. Lembra-se? Aquilo não passou de uma tolice de adolescente? Qual estudante que não tem essas paixões? É. Mas a verdade é que a coisa parecia tão séria como agora. Chegou mesmo a afirmar que teria coragem de raptá-la, caso não te aceitasse. Não é verdade o que estou dizendo? Sim, é verdade. Eu me lembro muito bem. Mas devia lembrar-se também que eu estava com 18 anos. Agora é diferente, Adriano. É coisa muito séria. Estou com 27 anos. Farto de aventuras. Já estava desiludido. Eu não esperava encontrar a mulher dos meus sonhos. A mulher dos seus sonhos? E encontrou? Sim, eu encontrei. Isabela. E quero que saiba de tudo. Você não pode pensar em outra coisa? Está aí pensando demais e acaba dizendo tolices. Por quê? Penso que existe alguma coisa que vocês não querem me dizer. Ah, é? E que coisa será, hein, Isabela? Eu sei lá. Quem sabe o Roger se arrependeu de tudo o que fez? Ouvi dizer que ele já teve diversas paixões. Mas acabaram tão depressa como começaram. Todos afirmam que ele teve inúmeras aventuras. Eu poderia ter sido mais uma. Quem sabe se se aborreceu de mim e resolveu viajar para me afastar dele. Ora, não desce nisso. Ele te ama. E pode acreditar que está sofrendo muito com essa separação. Se é assim, por que ele não volta? Estamos aqui há 15 dias. Ele partiu há um mês. Sinceramente, eu estou aborrecida. Todos os dias me levar para passeios maravilhosos. Mas o que mais gostei mesmo foi o clube. Hum, que lugar divertido, alegre, Elisa. Conheci tantas moças elegantes. Jogávamos, dançávamos. Todos gostavam de Roger. E ele sabia se divertir. Ele voltará logo. E você ainda vai se divertir muito. Mas é preciso esperar. Ah, eu sei. Papai já disse isso várias vezes. Esperar, esperar, esperar. Até quando? Você nunca sonhou em encontrar alguém? Não, não tive tempo para pensar nisso. É. Você sempre pensou na música exclusivamente. Desde moleque. A música foi a sua eterna namorada. Deixava qualquer passeio, qualquer diversão, para ficar ao piano, cantarolando. Você acariciava o teclado, com a mesma ternura com que um homem acaricia uma mulher. Creio que até hoje eu sou assim. Por isso não teve tempo para idealizar a criatura que deseja para ser a razão da sua vida. Talvez. Mas é preciso pensar nisso. Está mesmo apaixonado, Roger? Ainda tem alguma dúvida? Você sabe que eu sou franco quando conversamos. Nunca tivemos segredos. Não fique aborrecido comigo. Mas, sinceramente, se tratando de alguém com seu temperamento volúvel, eu tenho minhas dúvidas. É mesmo difícil acreditar. Eu também não acreditava que pudesse conhecer o amor verdadeiro quando encontrei Isabela. E como tudo se transformou em minha vida. Será que compreende? É amor de verdade? Já estaríamos casados se eu não estivesse aqui. Por que não aconteceu essa desgraça em minha vida antes de conhecer Isabela? Eu que sempre realizei todos os meus sonhos. Tive tudo o que quis. Tudo o que desejei. Agora não me é permitido possuir o que mais quero. O que aconteceu comigo é pra enlouquecer. Impossível ficar calmo diante da realidade que está diante de mim. Você fala como se tudo estivesse realmente perdido. Dois ou três meses passam depressa. E ela não vai me esquecer, Adriano? Ela não vai me esquecer? Você não pensou nisso? Pois eu penso. Eu penso em tudo. Aqui tenho tempo pra pensar. Se soubesse o quanto isso me preocupa, eu tenho medo que Isabela me esqueça. Isso me tortura dia e noite. Ela está longe de mim. De me esquecer, claro que pode. Não tem certeza do amor de Isabela? Tenho, tenho sim. Se ela diz que te ama, pode confiar. Além disso, por que insiste em ficar tanto tempo longe dela? Por que não consente que venha visitá-lo, passar alguns dias com você? Não, não pense nisso. Loucura, Adriano. Inadmissível permitir que me veja nesse estado horrível onde o espectro da morte está por toda parte. Onde criaturas definham esperando o fim. Deixar que conheça a realidade. Nunca. Ela não sabe que estou aqui. Não deve saber nunca, nunca. Não pense nisso. Eu não posso consentir. Não, Adriano. Isabela, aqui não. Fique calmo, Rogê. Não pode ficar cansado. Eu tenho que lhe dizer muita coisa, Adriano. Rogê. Rogê. Meu Deus, Rogê. Estamos apresentando Sinfonia de Amor. Autoescola? Tem que ser Volkswagen para aguentar o tranco. Autoaluguel do tipo dirija você mesmo? A maioria absoluta é Volkswagen. Rádio Patrulha? Volkswagen? Tati? Tati? Volkswagen. São quatro atestados de resistência. Um bom senso em automóvel. Voltamos a apresentar Sinfonia de Amor. Rádio Patrulha. Rogê. Se assustou? Não. Sim. Você se assustou. Eu também fico assustado quando esses acessos se repetem. Eu penso que está chegando o fim. Eu vou morrer. Mas, pastor, vamos continuar a nossa conversa. Não precisa ficar tão aflito. Teremos muito tempo. Pretendo ficar alguns dias com você. Mas, e os seus compromissos? Não é preciso prejudicar a sua carreira por minha causa? Disponho de três meses ou mais. Minhas excursões só começarão depois do Natal. Creio mesmo que haverá tempo suficiente para assistir ao seu casamento. Sim, porque você poderá deixar esse sanatório muito cedo. Se souber obedecer o médico e aproveitar o tempo para repousar muito. Agora descanse. Vou pedir à enfermeira que nos sirva um café. O que acha da ideia? Ótima. Só que não vai me servir café. Vai me servir um daqueles remédios horrorosos. Mas peça para você, Adriana. Ó, senhor Guilherme. Que prazer. Desculpe-me fazer lhe esperar. Como tem passado. Felizmente, tudo bem, dona Laurinha. E Isabela? Tá bem. Apenas inconsolável com essa separação. Não está aborrecida de ficar no sítio? Ó, não, senhora. O lugar é magnífico. Ela tá aborrecida, mas... É por estar separada do Roger. A senhora deve compreender. Nessa idade, o amor é uma coisa muito séria. Como maltrata. É só o que a aborrece. O resto tá muito bem. Tem recebido notícias do Roger? Ah, sim. Esta manhã, meu sobrinho me telefonou. Seu sobrinho? Não havia lhe dito que tem um sobrinho cantor que estava excursionando na Europa? Eu não me recordo. Agora está de férias e veio nos visitar. Há quatro dias que seguiu para Campos do Jordão. Foi fazer companhia a Roger. Ele me telefonou de manhã e disse que Roger está mais calmo. Isso me tranquilizou. A última vez que falei com o médico por telefone, fiquei tão aflita. Agora, com a chegada de meu sobrinho... Eu fico satisfeito com a notícia, mas eu vim mesmo com a intenção de ir até Campos do Jordão para visitá-lo. Ah, não. Deixe para outra ocasião. Agora, Adriano está com ele. Em todo caso, foi muito bom o senhor ter vindo, porque eu tensionava passar alguns dias no sítio. Acredito que Isabela gostará de minha visita. Estou com saudades dela e vou aproveitar enquanto Adriano está com o Roger. Será muito conveniente a senhora ir. Isabela está um pouco tristonha e sua companhia será muito agradável. Poderá confortá-la. Sim. O lugar é muito isolado. Roger sempre dizia que só conseguia permanecer alguns dias no sítio se tivesse uma boa turma. Aquilo, sem ninguém, causa tédio para os jovens. E iremos logo depois do almoço, senhor Guilherme. Levarei revistas novas e alguns discos de Adriano. Discos? Adriano trouxe as músicas gravadas em vários países. Há um ano e pouco está excursionando. Conquistou o primeiro lugar em San Remo. Ai, são músicas realmente lindas. Isabela irá gostar. Eu não sabia que a senhora tinha um sobrinho tão famoso. Naturalmente, Isabela gostará de ouvir os discos. Não sei como lhe agradecer tanta atenção. Quem deve agradecer sou eu, senhor Guilherme. Isabela me prestou um grande benefício. Modificou a vida de meu filho. Sei que ela o ama acima de tudo. E isso é suficiente para que eu a ame como se fosse minha filha. Ela ama, Roger. E sua grande tristeza é estar longe dele. Sua visita será muito útil. Poderá lhe falar dos grandes negócios que obrigam o Roger a prolongar essa viagem? Ai, sim. É preciso. Ele não quer que ela saiba a verdade. Eu também não quero. Sabe como são as mocinhas. É uma coisinha insignificante, mas ela poderá ficar impressionada. Não convém dizer nada mesmo. Então iremos logo depois do almoço? Ah, sim. Vou mandar servir o almoço mais cedo. Já está entradecendo e o papai não voltou. Mas ele vai voltar ainda hoje. Não estou suportando. Parece uma prisão. Estou resolvida a falar seriamente com o papai. Não há nenhum motivo para eu ficar aqui. Seu pai deseja permanecer aqui até que o senhor Roger venha buscá-la. Já percebi que ele é um homem teimoso e quando fala alguma coisa é difícil convencê-lo do contrário. Eu estou habituada a obedecer papai. Mas considero isso uma tolice. Posso esperar o Roger em São Paulo. Vai ser mais fácil. Eu poderei ir ao clube. Eu conheço todos os amigos de Roger. Não diga isso para o seu pai. Para ele não ficar zangado. Por quê? Porque o senhor Roger é ciumento. E sente por você uma paixão até um pouco esquisita. E, sendo assim, sente ciúme de tudo e de todos. Seu pai sabe disso e dona Laurinha também. Por esse motivo resolveram que você ficaria no sítio até ele voltar. O que posso fazer na cidade? Todos sabem que estou comprometida com o Roger. No clube, todos são amigos dele. Portanto, não aconteceria nada que pudesse provocar ciúme. E eu passaria os dias mais tranquila. Esse lugar é simplesmente detestável. Eu creio que se ficarmos aqui mais uma semana, eu vou acabar maluca. Não há nada para fazer, nada para se ver. Ler, ouvir música é muito bom, mas aborrece. Diga-me uma coisa, Isabel. Mas seja bem sincera. Você ama o senhor Roger? Naturalmente. Sente falta dele? Anseia vê-lo? Sim, muito. Tive a time tanto ao lado dele. Lembra-se daquele grande baile de joque? Como poderei me esquecer? Todos me dirigiam galanteios, me elogiavam. Como não sentir falta de Roger, se ele me proporcionou as maiores alegrias de minha vida? Mas é somente por isso que sente falta, Isabela. Ah, e por que haveria de ser, Elisa? Isabela, eu te perguntei se você ama o senhor Roger. Naturalmente que gosto dele. Tudo o que eu queria. Ele se prontificava a fazer. Era muito gentil. Procurava satisfazer todas as minhas vontades. Roger sempre foi bom demais para mim. Como não é de gostar dele? Não sei se eu estou explicando bem ou se você... Acho que o papai está chegando. Isabela! Dona Laurinha! A senhora por aqui? Ai, vim te ver. Eu estava muito sozinha e vim passar alguns dias. Aham. Eu pensei que viesse me buscar. Que Roger houvesse chegado. Ainda não. Mas logo estará de volta. E você, como está? Hum, eu estou vendo que o ar puro do campo lhe fez bem. Está muito bonita, Isabela. Obrigada. E você, Elisa? Está desempanhando bem o seu papel? Não sei. Creio que Isabela não tem nenhuma queixa. Se há alguma, não me disse. Eu sei que você é muito eficiente. Vá buscar os pacotes que estão no automóvel, Elisa. Trouxe revistas, livros, bombons e alguns discos para você, Isabela. Está tudo aqui, dona Laurinha. Que discos são esses? Ah, são gravações de meu sobrinho que chegou de Londres. Podemos ouvi-los na tranquilidade do campo. A senhora disse que são gravações de seu sobrinho? Sim. Tem um sobrinho, Adriano Martini, que é cantor. Alguma vez ouviu falar dele? Adriano Martini? Cantor? O mesmo que conquistou o primeiro prêmio no Festival de San Remo? É esse, dona Laurinha? Sim. Não é possível. Seu sobrinho, Adriano Martini, é seu sobrinho? Você o conhece, Isabela? E qual é o cantor que essas moças de hoje não conhecem, dona Laurinha? Basta dizer o nome e pronto. O cantor brasileiro que venceu o festival. Todos esses discos são deles? Sim. E vamos ouvi-los agora, se você quiser. Enquanto Elisa, preparo, já tá. Então ele chegou? Ai, eu desejava tanto vê-lo. Que saudade eu sinto dele. Ele vai demorar muito tempo, dona Laurinha? Possivelmente ficará conosco algum tempo, Elisa. E você terá a oportunidade de vê-lo. Como não? Logo que chegou foi o encontro de Roger. Então certamente voltarão juntos. É, não sei. Não posso garantir. Roger tem muitos negócios para resolver no Rio de Janeiro. Quer deixar tudo em ordem antes do casamento. Adriano foi em controlo porque estava ansioso para vê-lo. Mas vamos ouvir os discos, Isabela? Discos de seu sobrinho Adriano Martini. Ai, quando é que eu poderia imaginar que Adriano Martini é seu sobrinho? O setor de artes cênicas do Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos de Tatuí acaba de apresentar Sinfonia de Amor, minissérie de Júlio Carrara, em 15 capítulos. O setor de artes cênicas do Rio de Janeiro, em 15 capítulos. O setor de artes cênicas do Rio de Janeiro, em 15 capítulos. O setor de artes cênicas do Rio de Janeiro, em 15 capítulos. O setor de artes cênicas do Rio de Janeiro, em 15 capítulos.